A Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano aprovou um projeto de lei para despenalizar e taxar a canábis a nível federal. Os democratas dominam a Câmara e entre os republicanos há quem apoie a ideia. Voto a favor porque o governo federal mentiu ao povo deste país sobre a Marijuana durante uma década. Vimos uma geração, particularmente, de juventude de cor presa por ofensas que não deviam ter resultado em qualquer encarceramento. Legalizar a Marijuana criaria receitas fiscais, mas a que custo? Vamos depois começar a legalizar a cocaína? A Marijuana é uma droga de transição. Não tenham dúvidas quanto a isso leva a pessoa para drogas muito mais perigosas. O voto vai ainda ter que passar pelo Senado. Ainda é controlado pelo Partido Republicano, que conta com uma linha mais dura quanto à despenalização de drogas. No entanto, poderá ser uma questão de tempo até a legislação federal dar abertura para o que já inúmeros estados o fazem. 15 já aprovaram o uso recreativo. E 36 já têm legislação sobre a Marijuana para fins medicinais. E 36 já tem legislação sobre a Marijuana para fins medicinais. E 36 já tem legislação para fins medicinais e de segurança. Obrigado.